salve salve meus amores começando mais um vídeo aqui para o canal gente hoje a gente vai gravar um vídeo diferente para vocês a gente está indo agora nesse exato momento gravar mais um episódio da dona raimunda rapob e a gente irá filmar mais ou menos um pouco para vocês do sinar não como se eu vou mostrar os erros de gravação de dona raimunda para você gente é muita resenha a gente vai filmar agora vai filmar tudo e mostrar para vocês tá bom como é mais ou menos a gravação de dona raimunda né gente é para você que é novo aqui não sabe do que eu tô falando a gente tem outro canal que se que se chama a saga de dona raimunda vem para cá amor a saga de dona raimunda lá a gente é um canal muito divertido que a gente grava um vídeo totalmente diferente do que a gente grava quer ver ela piscar só um oi não quer não não quer não sim gente o link vai estar aqui na descrição do vídeo de dona raimunda tá bom vai lá segue a gente que ainda hoje vai sair vídeo mas esse vídeo vai ser baixado amanhã mas hoje vai sair vídeo lá do canal da dona raimunda vai só para ver gente vai ver se ela não piscar só um oi olha olha para lá tá pesado ela não piscar só um oi bora lá gente bora eu tô aqui no cenário gente ó arrumando o negócio aqui babado o negócio tem que ficar do tamanho certo né bora tonha a gente sair ela tá de tonha hoje vai grava aí robinho grava aí grava aí que agora eu vou me preparar aqui e colocar no tamanho certo aqui para pegar todo mundo hoje já que agora a gente ainda vai ter um personagem do ver a roupa aí deu na raimunda a roupa aí deu na raimunda é é o vento hoje tá só o pito aí eu vou botar camisa boné tudo isso aqui tá tudo bem minha gente tá tudo bem aqui é o cenário que a gente mais grava né porque é menos vento é menos vento aqui para vocês tá a raimunda hoje tá só o pito aí você vai ter que dar essa blusa é mesmo mas eu vou fazer para você assim é como é assim mais ou menos o erro de gravação que a gente vai dar aqui com certeza a gente vai rir muito da mesma forma que a gente faz você rir a gente rir gravando para lá e que não é realmente 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 aqui ó ó é assim o vento aqui ó a gente tá chapéu feio de um cão e aí e aí e aí e aí dona raimunda fala aí dona raimunda e aí 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 a gente tá filmando pra vocês aqui ó a gente não tem tempo para parar não mas nós vamos lá cabeça e aí e aí agora a gente vai filmar não vai filmar a gente gravando né a gente já tá no papo quando botaram esperando Bora lá Vai andando Para, tu para Só daqui agora vai Tá entendendo Tá ficando ruim Meu bem, minha cabeça tá vestrui É para assim a mão E por que o Wesley só vai com a cabeça para ali O Wesley O Wesley não passa nem O Wesley não olha para a cara O Wesley só fazia Hoje tem muita razinha aqui Só Jesus Cristo na causa mesmo Eu digo a você É o Henrique só gravando Vai também estressa Quatro ver essa cena Quatro já Eu abaixando em minha barra Bora, bora, bora Bora Tô, mano Tô, mano Tô, mano Quase que eu me mixo agora Tô, vou tocar isso demais Robi Robi Vou cair mais Vou cair mais Essa foda A cara deu o S5 Vai gravando a mesma cena Pelo amor de Deus Não Eu empiei a Robi para parar lá em gate, minha irmã Para isso O vento O vento Manda aí no vento não, é? É calor É isso que você está fazendo Pera aí Pera aí Ai, minha gente Gente Estamos mortos aqui ainda Estamos na gravação ainda, viu? Demos uma pausa aqui agora Para tomar um pouco de água Olha, meu cabelo está cheio de coisa Vocês viram aí a resenha A gente ri assim de verdade, gente Toda gravação da Dona Raimunda A gente se diverte assim E esse chinelo da Dona Raimunda É miserável mesmo Ele fala do correr, não Ele se sai mesmo Agora a gente está indo gravar Uma das principais partes do vídeo de hoje Bora, olha Estou procurando o quê? Essa aí, gente Bora lá Uma das principais partes Que é a Dona Raimunda chegando, né? Está ficando bacana, irmão O vídeo O link do vídeo vai estar aqui Na descrição do vídeo Tá? O link desse vídeo Que a gente está gravando hoje Vai estar aqui Na descrição do vídeo Porque eu só irei postar esse vídeo amanhã Hoje é terça Amanhã é quarta, né? Na quarta-feira Então já vai estar o vídeo Postado Então vai aqui, ó No link da descrição do vídeo Que é nóis Bora lá Foda-se a câmera Como fica segurando o cachorro Ai, meu Deus do céu Gente, pela fé Vocês estão ouvindo a cachorrada Que está para gravar esse vídeo Ai, minha gente Já é Eu fui cedo da noite Eita, pô Deu um ataque de risa ali Um doidão ali, ó Céu Bito Não está aguentando mais Olha, sei lá Sim, por isso que me roubaram Porque eu não conhecia Não, não Diga, diga, Tóia Diga aí para eles Olha, eu vou fazer uma coisa a vocês Diga, diga Agora eu fudeu Ai, a gente não roubou, não Olha, eu vou fazer uma coisa a vocês Diga Olha, eu vou fazer uma coisa a vocês Diga O senhor não agradeceu Vai Olha, eu vou fazer uma coisa a vocês Muito bem Eu quero ver se essa gente Se a gente for gravar Hoje Ele está fazendo Mas que eu já Agora, para Vamos dar um café assim agora Olha, olha para cá Olha, olha para cá Não olha para a cara Não olha para a cara Vai com isso, ué Vou tirar tudo isso Não, não Para de gravar Não, vai Vai Agora, tu, amor Ué, bota para a senhora Corta tudo Para o vídeo Pode ser profissional Olha, dá-se Olha, dá-se Daqui a pouco Você vai estar na Ajeitar as coisas Vai ficar Vai, caiu Olha, dá-se Olha, dá-se Eu vou fazer uma coisa a vocês Vou atirar esses dois Vai, vai, vai Ajeite Ajeite esse boné, menino Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha, dá-se Olha, dá-se Eu vou fazer uma coisa a vocês Tá gravando à toa ali Olha, não vai para o canal Vai, vai, vai Agora serve Não olha para baixo Sério, vai dizer o quê? Olha, eu sei Olha, dá-se Olha, dá-se Eu vou fazer uma coisa a vocês Olha, principalmente ao senhor Fale O senhor não é brasileiro nessa velha Ela fala de todo mundo Ela fala de todo mundo É uma piora na minha cara, minha irmã Ai, eu vejo mais isso Vamos falar que é churrasco Olha, já serve Olha na noite Eita menino, derrota Eita menino, derrota Derrota, derrota Eita filha do senhor Ai, eu estou dançado O outro vai ficar o melhor para o lado do capim Acabou aí, né? Acabou, gente Pela fé de ficha, muito manhã Eu até me cortei Parece que é doido Olha, não é para cair? Os peixes, pega ali o araia Menino, gente Não é brincadeira, não Vê se gravou Minha gente, como vocês podem ver Grava para cá, foca aqui Olha, eita chinelo do crango Não é resenha não, gente A chinela é assim mesmo Como vocês podem ver Já está de noite Gente, hoje foi um dia cansativo Foi muito trabalhoso hoje, hein? Foi trabalhoso Estou tudo indo para casa agora Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like aí Porque a gente também merece, tá? A gente está fazendo dois vídeos em um Ai, Jesus Em um dia, né? Mas está muito engraçado, gente É porque, gente Vocês que acompanham o canal dali Vocês sempre vão lá no canal De Dona Raimunda A gente teve essa ideia De trazer esse vídeo para vocês, né? Foi Para algumas pessoas, sem dúvida Eu acho, como a gente grava É Porque as pessoas ficam Cadê Dona Raimunda? Ah, Dona Raimunda é eu, gente Tchau, gente Fiquem doidos com Deus Até o próximo vídeo Tchau